Bruna Biancardi mostrou como foi seu dia na Arábia Saudita ao lado de sua filha Mavi, fazendo unhas das mãos e pés e também os cílios, e se divertindo com sua amiga à noite, enquanto Neymar cuidava da Mavi. Ela também vai mostrar a pequena Mavi vidrada na TV assistindo Ludmilla cantar. Antes de conferir o vídeo, peço para que se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar o amigo aqui. Coloquei a mão no microfone, né gente, mas assim, elas tem vários serviços. Hoje eu fiz mão, pé e cílios, fiquei encantada, e os cílios ficaram perfeitos, do jeito que eu amo. Mas elas tem vários outros serviços, tá, tem brow lumination, tem lifting, é alguma coisa, last lifting, acho que ele fala. Para quem não gosta de extensão, só quer curvar os próprios cílios, tem um monte de serviços lá, cabelo, tem umas fotos lá de uns cabelos que ficam maravilhosos. E é isso, vou deixar aqui o arroba e fica a indicação para vocês e meu agradecimento para vocês, meninas, que eu amei. Gente, quero dar uma dica, as meninas vão dar mensagem aqui, quero deixar essa dica para quem mora aqui, para quem não quer visitar e fazer a janta, fazer mão, pé, fazer cabelo. Das outras vezes que eu vim, as meninas mandaram mensagem nesse salão brasileiro, vou deixar aqui o arroba para vocês, e eu estava doida para testar o serviço delas. Hoje elas vieram, fizeram mão, fizeram pé, fizeram cílios, sim, do jeitinho que eu gosto. Ah, domicílio ainda, me atenderam super rapidinho. Vieram aqui, me deram flores, chocolate, vou mostrar presentinho para a Mavi, elas foram umas queridas, ó, chocolate, a mãe da caixa, sabem que eu gosto, flores lindas, presente para a Mavi, uma pulseirinha aqui para elas, flores, e elas foram incríveis comigo, quero deixar aqui, não é publi nem nada, elas vieram para eu conhecer mesmo o trabalho delas, quero deixar aqui o arroba, porque é sempre útil quando a gente está viajando, quando... Olha isso, Ludmilla. Que bonita. Tá com fome, filho? Tá com fome? Vai, vai. Vai comer o brinquedo? Se eu tiro, ela chora. A gente veio num treco de terror aqui, a gente está tenta. Ai! Qual? Eita! Eu cheguei. Bruna! Bruna, que bonita! Essa é a minha mão, da Gabili, apertando as unhas dela, grandes em mim. Gente, sério, chegou a dar enjôos. Não, 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 não vai dar susto. Ai, o que é isso no chão? Ai, caramba, não mexeu. Ai, eu não me enjou, gente. Não, não me enjou. Não pode gostar, não touch, não touch, não touch, não touch, please. Não touch, please, não touch, não touch. Não touch. Foi horrível. Foi horrível. Bruna. Eu quero chorar. Vai dar enjôo, tipo, de verdade. Meu Deus, cara. Cara, foi assustador. Horrível, horrível. Sério, olha o meu dedo. Não. Não, não, não. Não. Amém. Amém.